Olha o campo claro Que você não foi Nem vai ser o meu grande amor Corro abraço o mundo, sei que agora já descobri Uma flor tão pura, bem melhor que aquela que perdi Parei de chorar, eu quero cantar Agora já sei o que é viver Não quero lembrar Que passei junto de você Não apelo mais Deus me desculpar Não apelo mais Deus me desculpar Hoje eu quero paz Quero paz Não apelo mais 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 Não apelo Não apelo mais Não apelo mais Não apelo mais Não apelo mais Tchau, tchau.